e chegamos no rio de janeiro tá meio bagunçadinho mas estamos aqui em copacabana e darta ribeiro e olha quem tá na minha frente meu ídolo e vamos hoje para o jazz à noite sabadão viemos curtir um jazz aqui na praça de Ipanema estamos juntos aqui para a bala delícia demais olha isso e aí e aí e aí e aí top demais o janeiro também me ganhou todo mundo no digital não disfarce não que você também tava bandida e aí e vamos para o segundo dia de evento só a galera massa e aí 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 o rapaz à tarde ele comer pão ele é um panífero ontem à noite conversando com o zidato eu disse para o zidato falei amigo a abordagem que é feita dos saberes que nós herdamos dos nossos ancestrais, ela é feita de uma maneira oportunista, porque ela atende só a circunstância que nós estamos enfrentando. Quando nós temos uma pandemia e apavora todo mundo, a gente abre para uma perspectiva de que tudo o que for possível está valendo. Vamos descobrir agora a cura do câncer, vamos descobrir a cura de não sei o quê. Lá na década de 80, eu tinha uma circulação no meio daqueles organismos que estavam promovendo a Convenção da Biodiversidade, toda essa conversa sobre acessar conhecimentos tradicionais e recursos genéticos, e eu acabei participando de muitos seminários que discutiam a questão de regular acesso a conhecimentos tradicionais associado a recursos genéticos, que é basicamente essa experiência que nós estamos tendo aqui agora, de compartilhar modos de conhecer e de se relacionar com aquilo que a gente chama também erradamente de recurso, recurso, até parece que a gente está em um banco, né? Peraí, estou indo no banco, pega um recurso. Então, essa lógica utilitária, que acha que toda vez que a gente passar um aperto, nós vamos em algum lugar da natureza, saquear a natureza, tirar um pedaço dela para a gente comer, é uma mentalidade terrível. Ela está associada a preconceitos, ela está associada a valores que são muito conservadores, digamos assim, eu ia dizer antigo, mas nem tudo que é antigo é conservador, né? Mas nesse caso, é muito conservador, é muito proprietário, a ideia de proprietário, né? Como é que nós evoluímos socialmente no planeta sem ter dado conta de que o que nos move é o pensamento proprietário? Estava sugerindo que a gente emitisse um som que é para evocar essa entidade dessa planta que tem vários nomes, temos vários nomes em várias línguas, mas que, curiosamente, a gente pode notar uma limitação do fluxo das nossas culturas, do nosso convívio, do nosso conhecimento sobre essa planta ao fato de que ela tem apelido. As pessoas se referem a essa planta com seu nome científico, se referem a ela com seus apelidos, com seus nomes em diferentes idiomas, o contexto cultural, mas sempre perseverando naquilo que eu chamei de estigma, preconceito. Como que a gente supera um preconceito? Por mais que a gente forme consenso sobre os possíveis acessos e uso dessa planta, como nós vamos superar o preconceito em relação a ela? Se esse preconceito foi historicamente edificado, instituído. Ele tem origem em muitas ideias religiosas, ele tem fundamento em muitos preconceitos de classe. Como diz o professor Kabengile Mungama, esse querido mestre, ele é professor aposentado da USP, mas ele é um grande antropólogo, um cientista renomado, e que trouxe para o Brasil o debate sobre o racismo. E, num encontro que nós tivemos para discutir o racismo contra indígenas, ele disse, o racismo, ele se esconde sob as nossas peles. O racismo se esconde sob, debaixo das nossas peles. Parece um... Quando tem uma frase que encerra um... Um paradoxo. Obrigado. É como um paradoxo. Ora, eu vejo que a maneira da diversidade cultural, essa coisa de várias culturas que nos informam, ela é uma das molas do estigma e do preconceito contra esse saber. Assim como o racismo é difícil de identificar, esse estigma também é difícil de identificar. Se a gente disser, ah, ele é econômico. Porque só quem tem dinheiro, só quem tem o controle, quem pode fazer isso industrialmente, quem pode se apropriar disso industrialmente, está livre para fazer essa escolha. Quem não tem esse poder está fora. Mas alguém pode dizer, não, mas não é aí. Ele se esconde debaixo da pele. Ele se esconde em outro lugar. E aí ele se esconde profundamente num ambiente que nós chamamos de cultura. É muito importante a gente olhar esse lugar da cultura que nós compartilhamos, que a gente acha que tudo bem. Não está tudo bem. A cultura, ela é um ambiente muito propício para produzir racismo, estigma e preconceito. Então, a gente não tem que ficar só fazendo elogios da cultura. Nós temos que questionar o modo de produção da cultura também. Para a gente não ficar repetindo erro, reproduzindo preconceito e racismo. E hoje é dia de praia. Vimos para Copacabana e os meus amigos maravilhosos. Dá oi para o meu vlog da Enfecanábica. É noite. Eu gosto assim. Ai, meu pai. Que delícia. É porque eu estou deitada, tá? Então, vou mostrar um pouquinho assim para vocês. Daqui a pouco eu faço um vídeo mais top aqui da praia de Copacabana. Que delícia, hein? Hoje é dia de curtir um pouquinho, né? Que a vida não é só trabalho, não. A gente precisa curtir um pouco a vida. Dá uma descansada. Eu nunca tinha vindo no Rio, mas confesso que estou adorando. O Rio está de parabéns. A galera é educada, massa. Fui bem recepcionada. E estou feliz de poder estar aqui aprendendo o cannabis medicinal, mas ainda, né? Porque a gente tem que investir no nosso conhecimento. Por isso que eu digo, né? Que a gente precisa saber como poder ajudar os outros da forma certa, né? Porque a medicina vem se atualizando sempre. E os enfermeiros precisam também estar cientes das mudanças da medicina. Quais são os medicamentos no mercado, como tratar esses pacientes. E eu também estou aqui para ajudar a nossa classe de enfermagem. Fui lá representar vocês, todos os meus enfermeiros maravilhosos, lá no evento da Pepe. Um olhar para o futuro! E aí? Amigo, você gostou de ter me conhecido? Foi um prazer para a minha vida, né? É só agradecimento. Internamente é um universo. Que lindo! Eu também. É recíproco. E a gente tem tempo que... Que massa, velho. Que tem essa conexão pela internet. Olha o que a maconha faz com a gente. Mesma distância, né? Só união, velho. Só união. A gente está aqui para somar. Esse daqui é o presidente da Associação AMI, em Recife. Um lutador. Um guerreiro. Que está aí, pegou o HC dele para poder ajudar. Não foi, digo. Conta aí um pouquinho sua história. É, né? A gente começa sempre com a dor que bate na gente. Então, depois que eu me tornei paciente, aprendi a plantar, comecei a fazer o meu remédio. Senti aquela necessidade de mostrar também às pessoas que eles também têm essa opção. E aí a gente começou a ensinar, a treinar o pessoal, mostrar que existe a opção canábica. Que não é a última opção, é a primeira opção. Por quê? Porque temos um sistema chamado endocannabinoide. Né? E o que foi que a maconha fez na sua vida? Conta aí para a gente. Na minha vida, ela simplesmente me deu uma alternativa ao que eu estava pensando. O óleo medicinal da planta canábis, né? Exatamente. E tem CBD, tem HC, vários fitocannabinoides maravilhosos para a gente fazer uso. E as pessoas não conhecem ainda. Então, a gente vai estar fazendo esse videozinho aqui na praia de Copacabana. Viemos para cá, para o seminário de canábis medicinal, o terceiro seminário. Pois é, você que está aí que provavelmente não sabe mais a canábis medicinal, você já pode comprar de várias formas. Eu trabalho com assessoria, dou informação para as pessoas que necessitam saber qual é o tipo de óleo que deve ser tomado da planta canábis. Confirma ela aqui, ó. Isso é filética. Precisei também da canábis. Isso nos une. Nós somos pacientes também. Nós somos pacientes. A gente usa por quê? Porque a gente sabe da necessidade de alimentar o sistema endocannabinoide, que é o sistema modulador. A gente já nasce com isso. A gente já nasce com isso. Então, eu estou trazendo um depoimento de uma pessoa real que ajuda outras pessoas na associação AME. Fale aí onde é que as pessoas podem te encontrar, digo. Qualquer pessoa que precisar da AME pode nos achar através do nosso Instagram. E aí, no nosso Instagram tem um link da Bill onde você tem acesso a uma cartilha que tem um catálogo ensinando nos métodos como é que faz uma prescrição. Tem o link como cadastrar e o telefone da nossa central do empolimento. Então, a partir daí, ou do inbox do Instagram, pode mandar uma mensagem e nós vamos responder. Muito simples. E eu sou uma das acolhedoras, educadoras dessa área. e para quem quer saber também sobre o CBD, saber como fazer parte dessa comunidade que só cresce, que é o pessoal que já está ciente do sistema endocannabinoide e da necessidade. Se você não sabe, você precisa de uma assessoria com a enfermeira canábica. Em breve, estaremos com cursos para poder oferecer para vocês coisa que já está pronta, tá? Segredo. quem não conhece ainda o meu trabalho, pode estar acompanhando nas minhas redes sociais em fecanábica.com Vocês olham lá no site que vai ter tudo, vai ter o TikTok, vai ter aqui, vai ter todas as redes sociais, tá? Então, eu conto com você para estar me seguindo, seguindo o Diogo, né? No site da AMI, né? Exatamente, no site da AMI, no Instagram, no WhatsApp, todo o campo que a gente puder, a gente está chegando. A gente está ajudando pessoas a melhorar a qualidade de vida. Então, a gente tem que espalhar essas informações para as pessoas, eles são competentes, treinados para poder ajudar as pessoas a fazer o uso da planta cannabis medicinal, que é a planta da maconha, todo mundo sabe, conhece meu conteúdo. Né? Meu Deus, meu cabelo no Rio de Janeiro não ficou igual, Senhor Cristo. Deus abençoe que esse vídeo fique bom, porque... Ui! Compartilhe essas informações com seus amigos, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estudar um pouquinho o sistema endocannabinoide. Aos poucos, eu vou estar dando, compartilhando com vocês aqui no YouTube, vou estar podendo ajudar vocês a saber um pouco mais sobre a planta cannabis. então, uau! Que cenário, meu Deus! Espera aí que eu tenho que mostrar isso para vocês. Olha isso, gente, isso aqui é Copacabana, uma barraca massa que a gente achou aqui muito top e eu estou filmando para vocês quando vierem para o Rio ou se quiserem ficar na barraca, eu vou mostrar qual é a barraca que eu achei maravilhosa, que é aquela barraca 9 lá atrás, não sei se vai pegar. Ali, é uma barraca 9, vi uma barraca muito legal aqui, olha que pico, gente, amei. Nunca tinha vindo ao Rio, estou realizando um dos meus sonhos. Eu tinha lá antigamente, e estou cocriando agora, então, olha só o poder da cocriação, eu co criei e eu ia visitar vários locais do Brasil, conhecer várias associações e isso vem acontecendo de vez em quando. Continua lindo! Continua realmente linda, emocionada. olha que lua maravilhosa, é a lua da bruxa. Amei! Que delícia! Salve Bahia! Salve Bahia! Salva do Bahia! Salve! entretenimento que vocês querem! Olha que delícia esse lugarzinho que eu estou aqui, gente, que tem palco do mundo. Vocês vão ver depois, tá? Já aconteceu que a pessoa precisa sair de férias, assim, uns dias, mas para depois ela voltar, né, para trabalhar, porque, enfim, tem muito paciente para atender. E aí, moleca? Meninas! Dá tchau, patinha! Manda um beijo para a Bahia! Beijo, Bahia! Beijo, Bahia! Isso aqui foi o que a Pepe fez, ó, conectou pessoas que querem fazer da sua vida, né, trampo com canábis. Todo mundo aqui, network, é isso que a gente precisa. Todo mundo aqui esteve lá na Pepe, no seminário, para saber o que é canábis medicinal, enfim, como se ajudar com essa propriedade. Com as propriedades da planta, você volta a ser feliz, a socializar, ficar tranquilo, enfim. Vou ensinar tudo para vocês em breve, em breve, aqui vai sair, nascer um curso aqui. Prepara! Estou acabada, mas estou aqui. um membro da nossa equipe vai embora, mas tem que voltar para casa para trabalhar de lá, né, fazer o que? Não sei, pode fazer. O piquinho da enfermeira canábis, quem apoia, faz o piquinho. Eu sei por todos os maconheiros e maconheiras que necessitam, né, os olhos medicinais, porque estamos aqui para fazer o nosso melhor. esperem-me, muita novidade aí. Nosso grito da aconha! Saí do bar que fica ali. Eu vim para este aqui, que a pegada é outra, tá? Mas eu estou amando, confesso a vocês. Uau! Olha o visu do rio aqui, tá? Adorei. Olha que delícia é isso aqui, véi. Estou apaixonada. Ai, meu Deus. Este DJ aqui, eu estou impressionada. Olha, eu estou vendo as topas. é emocionante demais estar aqui e ver a foto do meu filho no mural da Pepe, porque vocês não sabem o cheiro que está aqui nesse ambiente por causa dos terpenos. é assim uma planta mais de sinal. Não é daquele jeito que vocês veem as apreensões, não. Ele está preparado com a quantidade de informação que vai ver. Xiii, Maria! Aí eu virei autoridade! A Freiheit! Música 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 Tchau, tchau